Um dos capítulos que adoro neste livro se chama Três Amados Amigos que Encontramos no Começo da Jornada ao Perdão. Com que frequência o Senhor fala sobre coração quebrantado e espírito contrito? Esses são dois dos amigos. Ele os descreveu de várias maneiras, mas a que pareceu mais afetiva para mim foi quando Ele falou sobre nos tornarmos como uma criança. Nesta parede está a linda pintura de Harry Anderson, as crianças com o Salvador Jesus Cristo. Todos já a vimos desde a primária. Ela tem muito poder. Ao olhar para ela, pense nesta escritura. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Um coração quebrantado e um espírito contrito, um sentimento de fé, de crença, de submissão de nossa vontade a Dele. O terceiro amigo é a tristeza, segundo Deus. Gosto da metáfora do presidente Oaks, que incluí no livro. Ele disse, Por que é necessário sofrermos para nos arrependermos de transgressões graves? Temos a tendência de achar que a consequência do arrependimento é simplesmente a purificação do pecado. Mas essa é uma visão incompleta. A pessoa que peca é como uma árvore que se dobra facilmente ao vento. Num dia de muito vento e chuva, a árvore se dobra tanto em direção ao solo que fica suja de lama, como acontece em relação ao pecado. Se focarmos apenas na limpeza das folhas, a fraqueza da árvore que permitiu que ela se dobrasse e sujasse suas folhas permanecerá inalterada. De modo semelhante, uma pessoa que simplesmente fica triste por ter sido manchada pelo pecado pecará novamente na próxima vez que o vento soprar forte. A suscetibilidade à repetição continuará existindo até que a árvore seja fortalecida. Se uma pessoa passou pelo processo que resulta no que as Escrituras chamam de coração quebrantado e espírito contrito, o Salvador faz mais do que purificá-la do pecado. Ele lhe dá novas forças. Esse fortalecimento é essencial para realizarmos o propósito da purificação, que é retornar à presença de nosso Pai Celestial. Para sermos admitidos à Sua presença, precisamos estar mais do que limpos. Precisamos deixar de ser uma pessoa moralmente fraca que pecou e nos tornarmos uma pessoa forte, com a estatura espiritual para habitar na presença de Deus. Esse fortalecimento não acontece em uma semana. Pode não acontecer apenas durante este curso, mas lhes dou minha promessa e minha garantia de que, ao se apresentarem ao Salvador com o coração quebrantado e o espírito contrito, Ele não apenas os purificará do pecado. Ele fortalecerá sua capacidade de resistir ao pecado, tornando-o totalmente desagradável para vocês. Sei que isso é verdade e que traz alegria e felicidade à nossa vida. Legenda Adriana Zanotto